Encare a vida como se fosse um banquete, a arte de viver, epíteto, página 43. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete, em que você precisa se comportar com elegância. Elegância aqui não no sentido de hábitos refinados, hábitos finos e requintados, mas no sentido de princípios, de valores morais sólidos. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e sirva-se de quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. É a ideia de você fazer o melhor que pode com aquilo que você tem. Então saboreie a vida a partir do que está no seu prato, aquilo que está disponível para você. Não tenha anseios, não tenha ambições extraordinárias ou fique eternamente ansioso por coisas que você ainda não possui. Aprenda a desfrutar e fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem agora. Ou se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Nós cristãos já temos muita familiaridade com a ideia da espera. O tempo da revelação não é o tempo da entrega. Então quando Deus revela uma promessa para você, há o tempo da espera. É preciso que nós entendamos que entre o plantar e o colher existe o regar. E o regar é ter essa capacidade de triunfar sobre a ansiedade e saber esperar. Mantenha essa mesma atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, carreira e finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá a sua devida porção quando chegar a sua vez. Diógenes e Heráclito foram modelos impecáveis de pessoas que viveram de acordo com esses princípios, em vez de se deixarem levar por impulsos desprezíveis. Tenha como objetivo imitar o valioso exemplo deles. Olha, Diógenes e Heráclito foram sábios que souberam aplicar bastante bem esses princípios. É claro que você pode buscar a inspiração de grandes sábios, como os que nós citamos aqui, inclusive Epítodo. Mas se você é cristão, naturalmente, o seu ideal é seguir aquele que disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida.